O meu vídeo de hoje! Ô mano, peraí, até o alarme disparou, mano, faltou a câmera, amanhã você vai gravar, tem que buscar a câmera É, busca você, eu não, filho, que não é seu, vai buscar, vai, 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 vai buscar, vai, 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 vai buscar a câmera, vai Leozinho, vem comigo, que eu tenho um plano Tá bom Leozinho, é o seguinte, meu plano é entrar no quarto da Emily, tipo assim, é cheio de tinta, pintar o quarto inteiro, as parede e tudo Mas você tá achando que a gente tem cara de pintor, pra ficar pintando as coisas? Você sabe pintar? Não Então a gente não tem cara Você topa a ideia, mano? Tá comigo? Ah, agora eu entendi, você falou pintar, achei que nós ia pintar a parede cinza Não, mano, pintar já é, tipo, jogar tinta pra todo canto, pichar, tá, fazer tudo, entendeu? Ah, agora eu gostei Só faltou, só tem um problema Hã? Qual? Mano, a gente não tem tinta Vamos ter que comprar Mas eu tive uma ideia, eu pensei, tipo assim, comprar tinta spray e tinta, tipo, pra pintar a parede também, tá? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu comprar tinta normal e eu sei comprar tinta spray Pode ser, então a gente vai lá, fechou? Bora, você se for Eu sou o primeiro, então já vamos logo pegar o que a gente precisa aqui, gente, e seguinte, eu já percebi que tem tinta verde aqui, ó Então eu vou levar uma tinta verde, deixa eu ver, uma tinta laranja que é do Davizinho E uma amarela que é do Leozinho Perfeito Agora a gente consegue desenhar, gente, nas paredes, entendeu? Eu sou genial, vamos lá, Leozinho, agora é sua vez Vamos lá, gente, chegou a minha vez aqui de comprar Já cheguei aqui em uma papelaria E aqui eu vou tá comprando as tintas, que é tinta mesmo, que a gente pinta a parede e fica lá Já comprei várias tintas onde eu tô comprando cada um, tipo, dois de cada cor Aí a gente decide lá o que vai fazer de arte, né, gente? Prontinho, rapaziada, já comprei aqui as duas tintas de cada cor, cada uma Então agora é só ir lá pra casa e acabar com o quarto da minha namorada Depois ela vai acabar com a gente Mas o importante é que a gente vai acabar com a corda dela primeiro Prontinho, gente, já estamos nós, já vou com a tinta aqui Leozinho tá com a tinta ali, você comprou Pouca tinta, você comprou, graças a Deus, né? Comprei qualquer tinta, né? Pouca tinta, poxa, benda, hein, mano? Tem que ter comprado mais tinta Então bora subir, mano? Você tá pronto? Vamos ver o quarto da Emily que a gente vai pintar 100%, gente Essa aqui é a casa nova da Emily, não é não? Você não sabe onde é que você tá, meu Deus do céu Vamos lá, gente, esse aqui é o quarto da Emily que a gente vai pichar A gente vai pichar essa parede aqui, ó, pode ser? Pode ser, essa mesmo E aquela ali? Não, aquela ali não, só essa mesmo Só essa mesmo? Então vamos fazer uma arte gigantesca aqui Leozinho, essa é a parede que a gente vai usar, então, mano, você tá pronto? Não Você tem que tá Eu comprei uma verde pra mim e uma amarela pra você, mano Tá Vamos começar? Mas por que você comprou uma velha, pensando que ninguém liga pro... É que a laranja é, é da vizinha Ah, ele liga? Então bora, Leozinho, bora Eu e você, eu vou fazer um risco ao mesmo tempo, fechou? 1, 2, 3 e foi Oh my God Por que você não fez? Por que você não fez? Por que você não fez? Volta aqui, Leozinho Leozinho, abandonar Vai ser divertido Eu tive que voltar porque a potência tá chegando daqui a pouco Então a gente tem que ser rápido É Gente, eu vou aproveitar esse risco que eu fiz aqui, ó E já vou fazer um void aqui, entendeu? Ó Nossa Aí, ó Ó que bonito que ficou Caraca Faz Leozinho Agora, Leozinho, a gente vai escrever o Leozinho aí, ó Só que faltou um detalhe, mano Aqui, ó Aqui, ó É o raio, mano Faz a lâmpada Cadê a lâmpada? Faz a lâmpada! Eu desenho super bem Vai, deixa eu ver, mano Eu fiz o raio, mano Faz a lâmpada Vai Puxou aqui Brilhante Ó E agora? Agora da vizinha, né? Vai, faz a da vizinha aí, mano Minha misericórdia Oh my god É isso, gente Foi nós três Não foi só nós dois É isso Porque o meu filho, ele é o príncipe da floresta Mano, você acha que, tipo assim, tá bom de spray já? Vamos começar a usar outra tinta, mano? Tem que começar a usar a tinta agora É, pega a tinta Tá bom Mano, falta um detalhe A gente tem que fazer assim, ó Com um L só Porque ela odeia que é o nome dela, né? Por que você escreveu louca? Não sei Agora a gente completa assim, ó Que vai ficar lindo, ó Perfeito Louca feia Bora, Leozinho A Emily falou que gosta de rosa Gosta, mano O que você vai fazer, mano? Tô vendo E aí? Nossa! 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 Mano, pera aí Faltou um pouquinho de rosa, mano Pera aí, mano Tá, não era pra sujar o chão Então agora vamos aproveitar, mano? Vamos aproveitar? Não, pera aí, pera aí Tá faltando uma coisa O que que tá faltando, mano? Seja um desparado Que se chama, tipo assim Quando você tira um pininho E ele explode Sim Chama granada, né? Sim Granada Então, toma Agora deu ruim Então agora, gente A gente vai terminar de pintar aqui E segura o time-lapse Da gente fazendo besteira, né? Acabando com o nosso emprego E agora, gente Tá a gente descrevendo aqui na parede Tudo pelo take, né? Porque, tipo assim, Leozinho Tudo pelo take, né? Ó como é que tá ficando Nossa obra de arte aí O Leozinho conseguiu pintar a minha cara Que anda no celular daqui já Pelo menos foi de verde, né? Gente, tá ficando bem artístico Tá ficando uma vibe bem artística, assim Tipo, tem que pintar um pouco mais de laranja Porque tá faltando laranja nessa parede, entendeu? A gente tá sem um laranja no meio Se eu fosse a Emily, eu deixava a parede assim No final, a gente fez uma coisa boa pra ela Já sei o que a gente pode fazer, mano Você acabou de pintar o teto? Não Gente, eu acho que tá faltando homenagens Tá faltando homenagens Já sei Vamos escrever tudo o que a gente sente Pela Emily na parede Se a gente tivesse pensado nesse ano Só pra gente não pintaria a parede O que que faltou, mano? Gente, isso aqui é uma coisa Que a gente fez no começo do vídeo Mas é tipo assim Ela tem que não entender o que aconteceu Como é que faço? Pular a sacada aqui e ir embora? Vamos escrever algumas palavras Que a gente sente pela Emily na parede, gente Vamos lá Gente, eu fui escrever o que eu achava da Emily E o Leozinho tá fazendo a declaração aqui, né, Leozinho? Ficou muito bonito a sua declaração, mano Você gostou? Eu gostei, mano Tá muito bonito É, sério? Ah, mano Como assim, mano? Pô, vim pegar 80 reais pra eu pintar a casa inteira E hoje você pinta a casa da Emily Bick E é demitido Eu ia escrever aqui, gente Porque é só isso que eu acho Ô, gente, eu falo pra vocês Eu tinha falado que eu ia fazer essa parede aqui O Leozinho se empolgou Não tô entendendo Não tô entendendo O que que é isso aí? O que é isso, mano? Você tá mostrando a parede sem uma apresentação pra parede? Segura aí E agora você tem que parar a apresentação Você tá bem, mano? Leozinho se empolgou, gente Tá pintando todas as parede Tá pintando o chão Oi Eu acho que não é assim que se limpa, Leozinho Eu sei que não tá saindo Mano, eu tive uma ideia A gente se tranca aqui dentro A gente vive aqui agora Eu acho que vai ser melhor Ô, mano Olha o que você fez aqui na parede Vou ter que cobrir, mano Você tá bem, mano? Eu vou ter que cobrir aqui o que você fez, mano Você pintou errado aqui Eu vou ter que cobrir com a tinta, mano Não saiu Aqui, gente O Leozinho não tá vendo Mas eu vou fazer aqui, ó Ó Porque, tipo assim Eu não posso me queimar nessa, né? Pronto Ó aqui Ó aqui, ótimo É... Com certeza eu vou assumir a culpa junto com ele, né? E agora, gente Vou dar uma espumaçada nessa aqui, ó Ó como vai ficar bonitão, ó Ó como vai ficar bonitão, ó Ó, ó Nossa Eu acho que essa é a maior arte que eu já vi na minha vida E aí, mano? O que você tá fazendo? Eu tô tentando mexer no celular, mas não tá dando, não O que você tá fazendo? Oi, mano Tá suja aqui Aonde? Aqui Eu posso deixar Ô, peraí Se liga ali Não, grava aí, de verdade Não vou zoar, não vou zoar Grava o lado de cá do seu rosto Tá vendo, gente? Tá verde aqui, ó Realmente sumiu Põe na câmera frontal pra você ver Uai Como é que você fez isso, mano? Mano, eu sou maquiador também Mano, eu já sei o que aconteceu Você virou a Virgínia Agora você pode vender a sua base É isso, mano Eu vou fazer aqui, ó O que? Assim, ó Quer ver, ó Fazer assim, ó Fim Fim Ah, fim A gente acabou de pintar, né? Eu tô risco no erro Ah, tá Agora é fim Pode Mas isso não é o fim ainda, não Por quê, mano? Tem a reação da Emily Essa parte aqui que eu não queria fazer, entendeu? Mas vai ter que fazer Então É isso Ô, na Leozinho Você tá pronto? Eu estou pronto Você tá pronto mesmo? Não Eu também não, né? Mas vai dar o que eu vou ter que chamar ela E é isso, na Leozinho Agora vamos esperar a Emily chegar, mano Vamos esperar ela chegar, né? Bora Fechou, gente Vamos esperar ela chegar E quando ela estiver chegando A gente volta com você Alguns momentos depois E aí, Emily Vick Como é que você tá, mano? Eu vou pegar a câmera Como ela não tá lá em casa, não Tá aqui Tá aqui, ó, Zé Eu tô gravando com ela Como é que a gente gravou o início do vídeo? É porque eu não tinha me ligado, entendeu? É a nova roupa dele, mano De gravação O que que vocês fizeram com a casa nova? Nada Ela tá inteira Lascou Lascou, lascou, lascou E agora? Que nós faz? Que nós faz? Que nós faz? Corre, corre Ô, gente Todo mundo chegou até o meu mozinho Olha lá Dá pra ver daqui a obra de arte Vamos lá Vamos lá, né? Infelizmente tem que falar com a Emily O que que vocês fizeram? Nada Vocês mandaram porque vocês estão fazendo bagunça Deixa eu te falar uma coisa aqui A gente é artístico A gente só quer Eu vou fazer uma arte na sua cara, Leonardo É porque a casa ficou mais bonita agora Eu não tô brincando Oi? Como é que é, Sabrina? Eu não tô brincando Se vocês tiverem feito alguma coisa Eu vou fazer essa arte aqui na cara de vocês Mas já tá É porque o Leozinho fez uma artística tão legal Que ficou da cor da minha pele Ele é artista Chega aí, gente Chega aí Ô, Leozinho, fecha Não, deixa aberto, ó Tá legal Não, deixa aberto, deixa aberto Deixa aberto Porque dá pra ver essa parte, ó Ficou legal Foi só isso Foi só isso Foi só isso Você tá doido Nossa, ficou bonito Sogrinha, ó lá Ficou bonito, ó Tudo pelo take É tudo pelo take Mas foi só essa parede que a gente fez, né? Só essa parede Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Não fecha a porta aqui Fecha a porta aqui Chega aí, gente Chega aí Ainda dá pra trancar o quarto Ainda dá pra trancar o quarto Sejam bem-vindos ao novo quarto da Emily Peake Ah, eu não acredito que vocês fizeram isso Ficou bonito, vai, pode falar Gente, eu tenho arte aqui, né? Eu sou artista Eu também O Tef, você gostou Olha isso aqui Esse aqui vai sair Olha isso aqui Ô, mãe, deixa eu te falar Eu vou pegar mais tinta Segura aqui a câmera Rapidinho Segura aqui a câmera Você vai pegar mais tinta Ele vai pegar mais tinta Vai pegar mais tinta Meu, isso, moço Pera aí que eu tô esperando o Mande pegar mais tinta Void 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 Ai, meu Deus A Emily caiu Olha isso, gente Pra completar a nossa arte Pra completar a arte Void, ela caiu Void, ela caiu Eu vou buscar mais tinta Tá, puxando lá Void O que que foi, amor? O que que foi? O que que foi? Void, é melhor você correr Você trouxe a tinta? Oi? Você trouxe mais tinta? Você trouxe mais tinta? Você vai pegar mais tinta Você vai pegar mais tinta Eu vou pegar mais tinta Eu tô falando sério Que é a gente passar do livro Ai, gente, que legal Eu amei essa arte O que que você achou da arte? Fala Fui tudo eu e o Mande Eu amei Olha, ele gostou Ó, ele gostou, né? O da visão gostou Tá vendo? Se o seu sobrinho gostou Você tem que gostar Você é obrigada a gostar Eu vou buscar mais tinta Eu vou buscar mais tinta Pode, você não me engana mais O que que você tá fazendo, amor? O que que você tá fazendo? Opa, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ela vai pintar o quarto da quem? Ela tá indo pintar o quarto da sua mina Ela tá indo buscar o quarto da minha mina? Pintar o quarto da sua mina Ela tá indo pintar o quarto da minha? É Eu vou buscar mais tinta Você tá triste? Vai sentir o quê? Tá? Gente, eu nem acabei de pagar a casa A casa não tem nem sofá Caraca, você viu isso? Você viu como a gente é legal? A casa não tem nem sofá E a gente já pintou ela É isso Tem alguma coisa agora Gostou, filho? Eu vou buscar mais tinta Eu não tô acreditando que eles fizeram isso, gente O Void está declarando guerra nesse canal E vocês estão vendo que não sou eu que tô começando Void, se prepara Porque agora vai começar Eu contra você Você vai ver o que eu vou fazer com você, Void Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje que é situação Vocês E você gostou de mim Minha cara vai ter o que eu vou fazer com você Porque você não gosta de mim Minha cara vai ter os piores inimigos E agora vai começar a ter essa Enquimic vs Void Vamos ver quem vai ganhar essa batalha E eu não vou abaixar para o Void Porque eu sou a estrela É isso